Chegou em 1000 ali, eu vou ficar muito triste com vocês. Bora pro match. Ruka, você chega na lista, com o Mikko, com a roga na praga. Great Pirates, Nina, contra Reina. Duas personagens que tem mais ou menos o mesmo game plan. Pouco compacto, movimento. A diferença não girar... Bom, os dois são muito fortes, mas eu ainda acho que a Nina deve ser um dos personagens mais fortes do jogo. Eu acho que ela é mais forte do que a Reina. É um monaco tipo slapdown, tá ligado? O pessoal sabe que é forte, mas não tem gente que joga o suficiente com ela. Duas orelha eu vou provar também. Jogando demais com ela. É que a impressão que eu tenho é que a Nina tem mais ferramenta, ela tem mais coisa. Mas o que a Reina tem é muito bom. Então tem jogo. E acaba errando o Spanish do Spring Kick, podia ter lançado. Acaba que piora mesmo, afinal de contas eu não consigo ganhar. Eu só vou indicar ele que eu vou dar a Losers. Eu vou dar a Rhyfe. Eu consegui no Pog, tu ficou com o Sono. Pai, quem não tá com o Sono é o Yu, porque tá com o Parry. Mas deu um Sono ali, porque ele errou o follow-up no Parry. Então tá com mais ou menos o Sono. Tá meio a bomba o negócio, mas o que não tá meio a bomba é o combo do Empty. Porque vai levar pra parede, vai pegar o follow-up e vai aproveitar pra ligar hit pra gente dar uma pressão. Então ele vai conseguir um pouco mais de dano. Ele vai acabar uifando. O Yu vai pegar o punch. Vai continuar levando, vai pegar o armor e vai continuar a pressão. Ele quer acabar rápido, ele quer finalizar rápido. Isso aí. Acaba terminando a string. O Yu não tá pronto pra baixar. Mas ele tá pronto pra apertar agora. Tá pronto pra confirmar. Front 4. Mais plus frames. Mais plus frames. Acaba interrompendo. Empty counter poke, acaba abcertando ele ali. Liga o hit pra entrar. Tem alguma coisa. Eita, belo. Step. Peça um fã. Cuidado. Quem vai ter cuidado agora vai ser a Nina. Vai tomar um soco no útero esperto. Essa aqui não tem mais filho filho. Se não tem filho, vai ter vida. Porque vai a round pro Empty. Tudo igual. Lembrando galera que o Empty tá vindo pela Losers. Então o Empty tem que ganhar um set. Pra resetar. Pra tá mandando Yu para Losers. Aí tem que ganhar outro set. Enquanto Yu, se ele ganhar qualquer um dos dois set. Ele ganha. Leva pra casa um Marea Turbo 2.0. 8 mil reais no Pix. E um CD do Padre Marcelo Rossi. Versão bombada. Mais valioso de todos. Um do Elétrico entrou. Estamp interrompeu lá o botão verde. Com certeza vai levar pra parede. Olha a conversão. Eita. Eita. Poxxame. Por nem três. Caramba. Deixou entrar na instância ali. Sem tempo no Empty. Foi aquele delay né. Pra ver se ele apertava alguma coisa. E cortava ele. Exatamente. Porque o Empty ali ele ia segurar pra trás. Porque se ele tomasse um Lull não acabava. Olha isso. Você viu a paciência dos outros ficando assim olhando. O Yu tem vida. Não precisa tá adivinhando né. Já o Empty ele pode ganhar mais risco. E é providito isso. Qual é isso que fosse ganhar um round? Não pode. Não pode. Bom trabalho que não apareceu em top aqui. Tu 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 tu. Ah bom. Tentou pegar uma interrupção mas o Yu puxou o freio a tempo. Tava um ford 1 só controlando. A gente não ouviu tá dois a zero. Um a zero. Fih tá com dois salões a zero. Tá tranquilo. Caramba que paciência dos dois velhos. Sem apertar o botão case. Tranquilo mano. Tranquilo. Um orelha. Amanhã o Nilka. Os dois só vão na igreja de noite. Então não tem pressa. Tem que mexer. Entendeu? Ok. Nossa ele deu um... Onde que a Renna tá mirando? É então. Mas ela tá mirando essa filha. Cuidado filha. Agora tem que ter cuidado é a Nina ó. Porque vai entrar na impressão a Renna. A gente ele não deu hit burst. Vai pegar o Kizem estranho. O Empty esqueceu de da tech. São... O Wii U pode perder um set inteiro. Sim. Ele tem tipo um tempo pra brincar. Até... Se você quiser... Se você quiser jogar mais a riscada ele pode. Funnish no Wallstern 2. Tom for de um ali pra checar. Não dois. Só no spokes. Tentando interromper com dig jab. Ok. Tentou pegar ali no command grab do Wallstern 3. Trabalhando ali na dominância da parede. Ok. Guivou a parede, mas não... Puxou de volta. Tomei que três. Dos frames. Meu Deus que briga. Parece que ninguém tá acertando ninguém. Tom... Esse string. Counter hit. Nossa, natural em counter hit. Meu Deus que string roubada da porra. Meu Deus do céu. De novo. Dão um pouco. Dão quatro finalizando. Sabe que era natural também, Onika? Hum. Era natural que o Empty ia levar o round. Com uma vantagem dessa. Não sei o que ele tem que levar. E agora vamos ver quem vai levar esse round agora, Onika. Porque o Empty já entra com o poke. E usando o poke para controlar um pouco da manutenção do Empty. Usa o parry. Errando o follow up. Usa a planta para o partido. Holy bullshit. Câmera vem. Calma meu filho. Câmera tá com sono. Esse você pega ele de manhã cedo. Tomou. Eita bom parry. Pegou. Volta na pressão. Não tem muita vida para curar. Mas pelo menos pega o momento da partida de novo. Vai jogar para a parede. Consegue o combo. Tu. 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 Esse candor não se tornou tranquilo. Mas tudo bem. Daí. Um belo, puxou o free ali no armor. Puxou o free no armor no vamos knew organise perfeito. Bem bonito com os 14 isso ai. E e e e. What do you were the bl 72 exhaust on the main wall? Já que o wall splatch o normal vai ter a slow up. Tem pra matar. Se собой vamos descobrir. E e e. Nossa senhora é muito dano. Não tem de azata com o hit esta muito dano nele. Meu Deus do seu. E quem vê que o huyuu nehmen errou e hoje o frame ele. Sempre tá acertando. E aumenta o dano. E garante. É dano pra um c****inte. E e e e e the villas. Ana da hora, que é da hora, foi sidestep, sidestep foi muito da hora, vai levar a parede, vai só dar uma realinhada com o... Andou estranho ali pro combo, eu não entendi o negócio. Então, ele foi surpreso que realinhou. E aquela pega, falou, de novo, Nukan, é uma situação chave agora na partida, porque se o Empty ganha, mata, respira a FT2. Sim, começa com o SIP, sem medo. O Yu ganha, o Empty está numa pressão ferrada, porque ele não pode perder um jogo, ele tem que fazer 3-0 no Yu. E fazer 3-0 no Yu, desde que ele está jogando nesse torneio, eu diria no mínimo difícil. Mas o que é difícil também, o Nukan, é o Empty... Esse combo? Ah, ele droppou no final, não acredito. Mas ele conseguiu, eu falei difícil, não é impossível. Mas agora o que é impossível pro Yu, vai ser ganhar esse round, que acabou. Então vai ser impossível pegar esse round, que o round já caiu. Ele tem muito tempo pra pegar informação, muito tempo pra... Se ele ganha, a pressão que ele bota no Empty também é de outro mundo. Então agora é... Eita, calma. Vai de pra cima. Acaba tomando louco. Tá vendo, o Empty está com o momento agora. Mas o Yu não está com pressa, exato. E aquele negócio, você não vai ver nem o Empty, nem o Yu, muito raramente, tentando fazer algo que é muito risco pra voltar o momento. Então, é muito raro você vai ver, ah, ele vai mandar um happy kick do nada, ele vai mandar uma coisa. E o máximo que a gente está mandando é o Armor, mas o Yu, a partir da passada, defendeu dois, puniu os dois. Você viu esse Punish, que lindo. Era o Punish, ele estava pronto. Ah, eu falo, mano. É, é o que você falou, aqui está sendo o Tekken Base. Você não quer apostar contra, você não quer apostar contra em Punish, realmente. Tekken Base não, perdão, aqui é o Tekken Fundamentos, o Tekken Base morreu. Tekken Base, ele ia dar um Launcher de novo, voltar com outro Launcher menos 15. Toma, ok. O All Splat, nossa, ele realinhou ainda. Realinhou. Ei, ei. Mas está realinhando, está desrealinhando, está loucura essa porra. Ei, ei. Acabou o Step, acabou puxando o feio. Ele ainda tem Hit, ainda tem Parry, meu Deus, deu Reset. Fogarul. Está para os frames. Eita, acabou não arriscando o Tunk, né? Sim, ele foi. Ok, nossa, é lindo o Farmer, ele confirmou que ele foi. O Armer é menos 15, velho. Defendi ali, é caixão para a Reina. Sim, mas ele tem todo o Punish no Front 2. De novo, igual você falou, Nilka. Ele mudando o Get Up dele. Sim. Ficou no chão agora. E o Emprim não está bom. Ele tem a vida, ele tomava um Hit, ele teca, ele está do outro lado da tela, ele está seguro de novo. Não faz isso, ele tomou no rabo, firme. Mas agora quem está tomando firme, no rabo, não é ninguém, porque estamos no neutro. De novo, aconteceu a mesma coisa. O IFO, mas ele com o Firmer já faz o Armor. O pushback, ele acaba salvando ela. Apertando. Um parry. Parry. Acaba não pegando o follow-up. Muito louco esse parry dela, mano. É, valeiro, maneiro. Tipo do A-Aster, que dá uma porrada, hein? Só esse, ele tanca a porrada e... Oh, o Ioo está com problema agora. Eu preciso de um milagre Hit Smash. Tem mais dois rounds para perder, então... Mesmo que não consegue comeback, está no jogo ainda. Quem está no jogo também é o Ioo, porque já entra aqui, vai conseguir plus frame, vai conseguir pressão. Tá levando perto da parede, bom flash duck, acaba não capitalizando, com um punch. Flowzinho, plus frames, belo interrupt, não é tão plus assim. E, 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 back doido. Uh, uh, plus frames, ui, bom home. Sabia que o M2 ia tentar uma opção mais segura, como o 7-step block, então acaba pegando ali. Errou o time do block. Eita. Uh, ele estava pronto, velho. 2-0, 2-0. Trocado de boneco, pra trocar de doceiro e ganhar do outro. Só que no momento que ele pegou o Bryle, ele falou, eu vou jogar de Bryle até o final. E vai jogar até o final, até porque ele vai ficar surdo até o final, é a Reyna, com essa joelhada na orelha, o Nuka. Não volta a adição tão cedo. Agora, será que ela vai ouvir? Será que ela vai escutar esse low vindo? Vai escutar esse downfall? Não escutou, viu? Não escutou quando ele parou. Não escutou esse hatch no pé dela. O, 2-4. Eita, bom punish. E olha o punish, olha a vantagem que ela pega, o Nuka. Não só ela pega o dano, com balacura, vida é absente. Eita, bom block, é safe. Back 1, no delay. Bom, até agora tá aparecendo um bom pick. Principalmente por jeito que eles estão jogando, né? O KTK é meio compacto. Para o jogo compacto, o Bryle tem um counter hit. E os poucos deles são muito bons também. A Nina compacta vai dar um 0-4 de 1-2 em counter. O Bryle vai entrar um frente 3 da orelha. Então, sem dúvida, nessas interações de counter hit e pouco mais compacto, o Bryle vai levar a melhor. X e NER. Mas o problema do Bryle é que é ruim para ele ter pênix do Nuka. Então o Bryle só... Tá pegando muito counter hit no U. Um dunk. Nossa, era o armor, já tinha feito. Que bela leitura. Porque é bom rir ali. O punish matava, então foi uma bela leitura. E aí, post-frames no final 3. 3, respeita, né? Da 4-1-2, não abaixa. Belo dunk, sim, o punish. O outro... Nossa, bela, sai step. Conversão não exagerou no combo. Agora 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 aparente. Pronto, ele vai ligar o hit também, porque ele vai querer manter a opressão, né? Então a gente viu uma coisa... Setup! Setup. Será que ele vai de novo? Não. É muito fluido a renda do Yu, velho. Não tem como, velho. Vai o negócio com o outro. Ele entra, vai dançando, rodando a baiana com firme. E quem tá indo firme agora pro inferno... Isso, tá dançando no cenário, velho. Que que é isso? Bom bloco. Dá um jab ali, interrupts. Bom punish. Espera um pouco de vida. Lembrar cada hit, o Unicun, tanto no bloco quanto no hit, o Amp está curando vida. Sim. Aí vai curar vida agora porque acabou o round. Só no próximo round. Lembrando, galera, Turnament Point. Turnament Point. Agora leva pra casa todos os prêmios já antes mencionados. 1, 2, 1, acaba pegando o step ali, QCB1, acaba defendendo, Dick jab, bom interrupt. Recebeu de novo, pega pros frames, desrespeita com a hit activation. Errou o punish ali. De novo, não baixou. 1, 4. Não comitou no punish. E, 24, ui. Ei. O calorão baixando pra respeitar a opção mid. Ok. Tá. Mas quem não respeitou agora foi o Brab, que enfiou a mão na casa japonesa, do Unicun. Ei, ei. Que rolo em bolsa. Ei, 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 ei. Ok. Empt ainda tem hit. Ei, está droga, bom greve, acaba não, se não me engano. Você pega counter, confirma qualquer hit. Ok. Ok. O compacto podia ter convertido ali, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ok. Para. O Raid está pegado. O Raid está pegado. Meu Deus do céu. Sabe o que está pegado também, Unicun? É essa grand final. Lembrando, match point para o Empty, ele fica vivo. E tournament point para o U. Então, os dois estão lutando pelo tournament. Ok. Entrou o Punish no Hatchet. Entrou o Raid ainda. Entrou o counter hit. Vai levar parede. É muito dano no Nukant. A gente está vendo o personagem de pensar da vida reina nisso aqui. Cada vez mais esse pick do Empty parece ser cirúrgico. É o mais sentido, sim. Respeita de novo, um, dois, um. Sabe que tem que levar a série. Ok. Entrou o último hit. Meu Deus do céu. Pelo bloco. Os frames. Do Kou. O Raid. Meu Deus. Ok. Vai entrar. Pega o hit. Então, Forge. Empty ainda está vivo. Está vivo, Nukant. Mas lembrando agora que ele está locado com o Brian dele. Então, ele não pode mais mudar de ideia tão cedo. Só se ele resetar. Ele tem que ganhar. Se ele reseta, ele pode trocar. Mas, francamente, se ele ganhar de novo, eu não acho que ele vai querer resetar. Vamos lá. Então, vamos de novo para outra que potencialmente pode ser a única última partida do torneio. Não, Filmezinho. Se o Empty ganhar, ele tem que jogar mais um set. Se o Yu ganhar, ele leva o torneio. Ok. Pelo visto, ele vai levar esse round. Entrou firma elétrica ali. Vai levar a parede. Olha essa conversão linda. Ok. Ok. Empty desrespeitando. É, é um interrupt com o Alcine 3, velho. Acabou pegando em float, né? Foi em counter, mas foi em float. Então, pelo menos, vai reduzindo o dano. Tentou fazer uma conversão ali, Hatched Kick. Ok, Empty. Ih, cabelo do Forge 2, velho. Pegou no Step, né? Pegou no Step, assim. É Step para a esquerda, não pegou para a direita isso aí, né? Então, foi um commit bom, porque é o primeiro round ainda, né? Deus, Empty está muito... É. E aquele negócio. Cada round que ele vai colocando, mano, é uma pedra no ombro do Empty. É a pressão, é o piano do Raoni, velho. Toma o counter hit. Toma firma, quando ele tem. Não, não precisou muitas vezes esse 303 do mesmo jeito. É, Tieter, ele estava pronta. Hit. E o Liu não tá querendo arriscar depois do frente 3, né, então ele tá stepando, tá fazendo algo mais safe, e o Empty tá pegando algo rápido, né, nisso, dá um 2, dá um 2, dá um 2 de novo, step, acabaram pegando, aí menos 9, um brada, uuuh, entrou um counter hit, 4, entrou um counter hit, plus frames, plus frames de novo, deu um quadro finalizado, ok, e esse low é muito bom, ele tem muito range, esse low tem muito, então mesmo que ela tenha citado backdash, step, também tem tracking ball, E é uma opção low comitam, né, porque mesmo que punisse, não perde vida, agora quem vai perder vida, próxima vez, ele vai ainda não ter cuidado, exato, quem vai perder vida agora vai o Ent, tá perdendo um pouquinho, já tranquilo, hatched, é um quadro de 1, confirmado, Acabou não confirmando o follow up, quando pegou o encounter, low poke, usou este pano, usando o... Uuuh, arma move menos, uuuh, na verdade não, pux back, velho, que porra é essa, é a barna que eu bada? Uuuh, cuidado, tugar, e, e, boom, pressup, tinei, punish! Não, meu deus do céu, é o drop do turn, ele fez o combo errado, velho. Calma que tem jogo, tournament point, terceiro tournament point do Yu, tá na terceira vez que tá na situação que ele pode levar o round, é o quinto round já que ele tem, que ele precisa levar o torneio. Vamos ver se o clutch do Brian vem, ou se o Yu consegue adaptar nesse pouco tempo. 33, 33, acaba pegando no step, mas o Yu tá defendendo. Mais um, Yu tá abusando do momentum que ele tem agora. Aproveitando e tem mais um round pra perder também. Uuuuh, não entrou um fã, né? É a Nexi entrou, entrou um pouco! Meu Deus do céu! Calma, 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 calma. Vamos lá, down 2, pegou armor, vai defender. Acaba tomando, meu deus, entrou, meu deus, tugar! E, 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 cuidado, empty. Uuuuh, não fugiu, entrou, velho, gente! Parabéns pro Yu, campeão do Pirate Crusher! O Yu vai tá levando um maré a turbo, um telescópio.